Sonhar cantando é vencendo. Um dos melhores sonhos que você pode ter é sonhar cantando. Sonhar cantando é vitória. Sonhar cantando é realização. Sonhar cantando é progresso. Sonhar cantando é vitória, é progresso. É coisa boa. É superação. É sucesso. É sonhar cantando. Agora tem que ver o que ele estava cantando também. Se você quer sonhar cantando, eu não sou cachorro, não. Geralmente sonhar cantando é maravilhoso. Um dos melhores sonhos que você pode ter é sonhar cantando. Então, que a sua alma está cantando, sua alma está feliz. Cantando um cântico novo. Tá bom? Então, sonhar cantando é maravilhoso. Veja aí, sonhar cantando. Joilson, dia 6. Todo sonho que você tiver, eu sonhei com isto. Joilson, dia 6. Tá bom?